A CIDADE NO BRASIL 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 A Cé, a Cé. A Ogi, A Ogi, A Ogi, A Ogi. A Ogi. Boussa e a dao, esse a Bazeñao, mas eu serei lá-bas. Boussa e a dao, esse a Bazeñao, mas eu serei lá-bas. Buma a Cé, e a dao, esse a Bazeñao, mais eu serei lá. O Brasil, é vencedor. Como o Pagba, Aparnavamos e todos nós. Por isso que está bom! Obrigado. Algunas pessoas e puxas. Eu vou ficar com 30 anos. Os EUROFONTOS PENSO PENSOBO A O SENACIDA. O Brasil, é Tivinhessa. Todos nós já estamos fazendo essas suas erradas. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí? Eu vou te dizer que não é o que? Porque o que vocês são? Nós somos nenhum. Nós somos mais um cara, então, nós somos mais. Então, nós somos mais. Nós somos nós, nós somos mais. Vamos, vamos, bisous!